E começou hoje em Rio Verde os Jogos Universitários Brasileiros. O evento reúne estudantes de todo o país e também funciona como seletiva para o Pan-Americano. Olha isso! Ao vivo, a repórter Manuela traz todas as informações da competição para a gente. Manu! Oi, Tiago! Então, os Jogos Universitários Brasileiros começaram aqui em Rio Verde hoje e seguem aí ao longo de toda a semana até a sexta-feira, dia 21 de maio. E como você bem disse, ele reúne estudantes universitários de todo o Brasil e funcionam também como seletiva dos Jogos Pan-Americanos que estão marcados para outubro deste ano em Mérida, no México. Só para ressaltar, gente, esses Jogos acontecem aqui em Rio Verde seguindo todas as recomendações sanitárias. Por isso, essas competições vão acontecer sem a presença do público. apenas os jogadores, a comissão técnica e as pessoas que fazem parte do comitê de organização podem circular por onde acontecem os Jogos Universitários Brasileiros, tá? Antes de virem aqui para Rio Verde, todo mundo que está envolvido nisso fez aquele exame o teste PCR, aquele exame do cotonetezinho no nariz e todos eles fizeram antes de vir para cá e também depois que chegaram em Rio Verde. Todos também estão hospedados de forma individual para que haja aí o menor contato possível entre esses jogadores, tá? Mas, olha, mesmo sem a presença do público ali onde acontecem os Jogos você pode acompanhar todas as competições também. É só acessar aí o streaming da CBDU, que é a Confederação Brasileira de Desporto Universitário e acompanhar jogo a jogo e torcer para a sua universidade preferida. Aí, só torcer. Obrigado por sua participação, Manu. Obrigado.